E os proteis mataram tudo Aqui gente, é o ano todo assim Prantir de eucalipto, né? Isso é por muitos anos, né? Muitos anos que é assim Ele tira um eucalipto e planta outro Aí ó, só vem caminhão de eucalipto, ó Só caminhão carregado de madeira Já tem os muc, né? Agora imagina, se queimar aquele eucalipto lá, ó Tá na hora de cortar aqui lá, ó Aí ele pede a essência dele pra fazer a celulose, né? Estraga a madeira O eucalipto não pode passar fogo pra celulose, não Agora não sei porque eles mataram esse eucalipto aqui Os eucalipto com ovo aqui, ó Não sei porque Pra ter o remédio neles todos aí Mataram isso E do lado Vai de cá também bater o remédio Isso que vem, bater o remédio tudo também É E assim vai plantar outra qualidade Uma coisa E é novo, o eucalipto novo Nem entendi não O eucalipto pegadinho, eles bater o remédio Vai matar o trem? É, matou tudo aí, ó Aí a esquerda aqui, ó Tudo amarelo aí, ó Incrível, né? É a mão de obra de plantar Colocar aquele gel no pé dele pra ele pegar, né? Porque tudo é seco, né? É, o eucalipto tem que colocar um gel Um gel que dura seis meses, me parece No pé dele aí, por isso que ele sai rápido, né? Independente da seca, independente disso Ele, esse gel, ele produz o líquido A água Que o eucalipto precisa, né? Ele produz a água que o eucalipto precisa Aí você vê, o fogo queimou aqui, ó Acabou aí, ó Só vara seca aí, ó Não vale mais nada aí, ó Pra celulose, não Aí pode cortar aí Vender pra lenha, fazer carvão, né? Alguma coisa Entendeu? Mas pra celulose Até pra carvão é ruim Porque já secou O fogo destrói tudo, né? O pessoal coloca aí Pois é, meus irmãos Vamos Estar firme no Senhor Enquanto nós podemos, né? Vamos estar firme aí Em Cristo Jesus Porque ele é a nossa Salvação, né? E Ontem, gente Ontem Deus me deu uma palavra lá Em Daniel Que É uma correção pra igreja Uma correção pra igreja Uma correção para o povo Da igreja Porque Deus também Ele usava Isaías Para corrigir o povo E já Isaías Até o capítulo Trinta e sete de Isaías Isaías pregou para o povo Melhor não Capítulo vinte e nove Divide em duas partes Até o capítulo vinte e nove Isaías pregou para o povo Do Velho Testamento Ele chicoteava Deus mandava ele Chicotear a gente É Acabaste